Quando somos crianças, passamos uma boa parte da nossa infância assistindo diversos programas infantis. E comigo não foi diferente, passei minha infância assistindo vários desenhos como Mutante Rex, Scooby-Doo e outros desafios, Gravity Falls, entre outros. E eu sempre vejo aqui no YouTube vídeos de outros youtubers que falam sobre esses desenhos que marcaram a nossa infância. Porém, tem alguns programas e desenhos infantis que eu assistia na minha infância e não vejo nenhum outros youtubers falando. Então por isso hoje eu trago desenhos e programas que foram meio que esquecidos. Número 5. Paio e Dongo Paio e Dongo é um programa infantil que eu me divertia muito assistindo. O programa era sobre um cachorro chamado Paio e um rato chamado Dongo que juntos vivem aventuras pela cidade. Eu assisti esse programa lá por volta de 2015. Eu assisti esse programa quando passava no Canal Futura. Eu lembro que quando eu chegava da rua, depois de ter passado a tarde brincando com meus amigos, eu ia assistir esse programa. O programa tem várias piadas que são muito boas. E muitas músicas boas também. Mas com certeza a música mais marcante é essa. Sério, eu lembro que eu e meu primo vivíamos cantando essa música enquanto brincávamos na rua. É um ótimo programa e que deve ser lembrado. Número 4. Aventuras com os Crats Mano, como esse desenho era bom. Eu assisti a bastante esse desenho na Discovery Kids lá por volta de 2012. E teve um tempo que ele também passava no Futura. O desenho é meio que educativo, ensinando crianças sobre a natureza dos animais. E também a sua abertura que é muito boa. Eu gostava muito desse desenho, já que ele falava sobre animais e tem meio que uma pegada de documentário que eu particularmente gosto muito. Enfim, é um ótimo desenho que também merece ser lembrado. Número 3. As Aventuras de Max As Aventuras de Max é um desenho que conta as aventuras de um leão, que junto com seus amigos vivem aventuras pelo mundo. Eu assisti esse desenho quando ele passava na Nickelodeon por volta de 2012 e também o assistia quando ele passava no SBT. O desenho teve 9 temporadas e cada temporada tinha uma temática diferente. E dessas 9 temporadas, com certeza a minha favorita é a Dinoterra. Eu lembro que sempre que eu ia no mercado com minha mãe, eu pedia para ela comprar sucos em caixinhas que tinha o tema do desenho. Enfim, é um ótimo desenho que não deve ser esquecido. Número 2. Osmar A primeira fatia do pão de forma Osmar é um desenho sobre um pão de forma que junto com seu amigo Steve vivem aventuras na cidade de Triguerópolis. Juntos, eles passam por diversas situações. O desenho tem um ótimo senso de humor, fazendo várias referências com coisas do mundo real. Eu assisti esse desenho para o Watson de 2016, quando ele passava na TV Cultura. Esse desenho tinha ótimos episódios que realmente me faziam dar boas risadas, como por exemplo, essa piada aqui. O seu Max ali é o cíndico do meu prédio. A careca dele é tão grande que virou um aeroporto de mosquito. Mano, eu sempre dava risada dessa piada. Enfim, é um ótimo desenho que não deve ser esquecido. Número 1. Jelly Jam Jelly Jam Jelly Jam é um desenho sobre um grupo de amigos que vivem aprontando os poes no planeta Jumbo. Esse desenho tem uma animação única, misturando elementos 3D com 2D, que deixava ele com um visual bem da hora. Eu assisti esse desenho por volta de 2011, quando ele passava na Discovery Kids. O desenho tinha um humor da hora e às vezes fazia referências com coisas do mundo real. E algo legal desse desenho são os personagens. Todos eles têm personalidades únicas que fazem eles terem uma identidade. Enfim, um ótimo desenho que também merece ser lembrado. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você se lembrar de algum outro desenho ou programa que vocês também acham que foi esquecido, deixe nos comentários. Bem, pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.